Transcrição e Legendas Pedro Negri O negócio do pescoço está muito apertado Estava nadando e ela ficou presa no seu pescoço Vocês viram que o Happy Fit e seus amigos já enfrentaram problemas com o lixo marinho lá na Antártica Eu fui lá conferir de pertinho se nesse caso a ficção tinha virado realidade O projeto Pinguins Escuas, assim como a maioria dos projetos apoiados pelo Programa Antártico Brasileiro Concentra seus esforços nas ilhas subantárticas que ficam próximas à Península Antártica Que é a pontinha do continente que fica mais próximo do sul do nosso continente, o continente americano Ficamos acampados na Ponta Renequim, que fica perto da Estação de Pesquisa Brasileira na Antártica Claro que antes de viajar eu fiz direitinho o meu dever de casa E procurei na literatura específica sobre lixo marinho Se já existia um trabalho sobre o tema lá na Antártica Para minha surpresa e dos outros pesquisadores que trabalham comigo Existiam mais de 100 registros científicos da ocorrência de lixo na Antártica Isso porque pesquisadores ingleses já fazem esses registros desde a década de 1990 Esses trabalhos registraram a ocorrência de lixo nas praias livres de gelo Nas ilhas subantárticas e no continente O aprisionamento de milhares de lobos marinhos e focas em grandes resíduos de plástico E ainda a interação do lixo marinho com as aves marinhas Como os pinguins, mas principalmente com os albatroses e os petrés O lixo que chega lá na Antártica é jogado pelos barcos de pesca que pescam ilegalmente na região Pelos navios e barcos de turismo que vão à Antártica durante o verão E infelizmente pelas estações e navios de pesquisa Nos 40 dias que fiquei acampada na Antártica Eu percorri as praias livres de gelo quase todos os dias Em busca de itens grandes do lixo marinho que tivessem sido depositados ali Para saber se os microplásticos também estavam presentes no ambiente antártico Eu coletei amostras de areia Amostras dos ninhos abandonados de espécies de pinguins e gaivotões E amostras de fezes dos lobos marinhos que eu encontrei na região Tudo, claro, foi levado para o laboratório, peneirado e analisado no microscópio Felizmente, diferente das ilhas oceânicas brasileiras, nem todas as amostras estavam contaminadas As amostras de forças de açailles Se inscreva no canal.